Novos documentos históricos e até uma lei do Piauí reconhecem os territórios em litígio como de propriedade do Ceará. É o que aponta a nota técnica elaborada pelo governo do Estado e divulgada nesta quinta-feira. O direito do Estado é muito consistente, tanto sob o aspecto histórico cartográfico, como principalmente o aspecto relativo ao pertencimento, ao sentimento de pertencimento da população. Então nós estamos trabalhando fortemente no Supremo para deixar evidente o direito do Estado do Ceará. E não tenho dúvida, e eu deixo isso muito claro para toda a população envolvida, o Estado do Ceará irá perseguir esse direito a todo custo no âmbito dessa ação. Para fortalecer a defesa das localidades, o governo cearense, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, fez um estudo aprofundado e minucioso em documentos históricos, mapas e leis de criação de municípios e do próprio Estado. Assim, a nota reuniu novos documentos que demonstram, sem sombra de dúvidas, que a área de litígio está sob o domínio do Ceará. A conclusão do trabalho é que toda a região pleteada pelo Estado do Piauí sempre pertenceu em termos históricos ao Estado do Ceará. Uma vez que os mapas históricos, o convênio arbitral de 1920, assim como o decreto imperial de 1880, eles determinaram que aquela região sempre pertenceu ao Estado do Ceará. Então, o grupo técnico trabalhou conjuntamente na análise dessas informações, desses documentos, sistematizou toda a análise dos dados e consolidou nessa nota técnica, de modo a dar transparência e publicidade das ações que estão sendo conduzidas pela Procuradoria-Geral do Estado no âmbito da defesa do Ceará nesse processo judicial. Para a gente entender esse litígio entre os dois Estados, precisamos falar de cinco anos diferentes. O primeiro deles, 1831, quando o Piauí deu entrada nessa ação. A tese, que esse território que sempre pertenceu ao Ceará era deles, sempre foi refutada ano após ano. Mas em 2011, o Estado do Piauí entrou com a nova ação no Supremo Tribunal Federal, requerendo um território de cerca de 3 mil quilômetros quadrados, de 13 municípios diferentes aqui do Ceará. Em 2012, houve uma ação de conciliação, que terminou com um estudo do IBGE, determinando que esse território é mesmo cearense. Dessa forma, o Estado do Piauí decidiu não conciliar mais e saiu das tratativas. Já em 2016, o ministro Dias Toffoli, do STF, determinou que o Exército fizesse uma perícia técnica para determinar de quem seria, de fato, esse território. Essa perícia, no caso, só será concluída no ano que vem, em maio de 2024. Mas, pelo que vimos aqui, o STF deve dar mesmo ganho de causa para o nosso Estado. A medida também deve levar em conta aspectos sociais e culturais, bem como interpretações dos documentos históricos dos 13 municípios envolvidos na ação, da região do Sertão de Crateus e da Serra da Ibiapaba, aqui no Ceará. Após a nota técnica, novos passos são estudados pela Procuradoria-Geral do nosso Estado. Nós iremos apresentar a nota técnica ao Supremo Tribunal Federal, como eu coloquei, a perícia está ainda em fase de conclusão, iremos acompanhar de perto e, a depender do resultado da perícia, iremos definir nossos próximos passos. Agora, esperamos que o resultado da perícia seja favorável ao Estado do Ceará. E aí E aí